Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Fabiana e hoje a gente vai conversar sobre os ambientes da escola. Como é a sua escola? A escola tem muitos ambientes que podemos realizar diferentes atividades. Então, na nossa escola tem vários ambientes que a gente realiza as nossas atividades, correto? Podemos, por exemplo, brincar no pátio. A gente brinca no pátio, a gente lancha no pátio, a gente faz um monte de coisa legal no pátio. Um outro ambiente da escola é onde eu realizo as leituras, que pode ser na biblioteca. A biblioteca é o lugar onde eu realizo as leituras. Um outro é estudar na sala de aula. Praticar esportes na quadra. Que tal conhecer melhor os ambientes da escola? O primeiro ambiente que eu vou falar para vocês é a biblioteca. Na biblioteca, você encontra livros, revistas e jornais. E nela é possível ler, pesquisar e aprender sobre diversos temas. Nesse ambiente, é importante seguir algumas regras. Como fazer silêncio, não correr e manter os livros organizados. Na biblioteca, você pode fazer empréstimos de livros e levá-los para casa. Eles ficam sob sua responsabilidade. E por isso, é preciso cuidar bem deles e devolvê-los na data combinada. Então, quando a gente está na escola, que a professora leva vocês lá na biblioteca da escola para ver os livros, a gente tem que ficar na biblioteca em silêncio, fazer a leitura silenciosa. Se a professora vai ler um livro para vocês, vocês têm que prestar atenção. E vocês também podem levar os livros para casa. Quando levar o livro para casa, tem que cuidar deles com bem cuidados, não amassar, não rasgar e sempre devolver os livros na data combinada. Outro ambiente da escola é a quadra de esportes. E na quadra, você pode praticar vários esportes e atividades físicas. Quando o professor de educação física leva vocês lá na quadra de esportes para brincar e realizar as atividades de educação física. Praticar exercícios físicos é muito importante para manter a saúde. Então, a prática de exercícios físicos é muito importante. Não se esqueçam disso. Outro ambiente da escola é o pátio. No pátio, você se reúne com seus colegas para brincar e lanchar. Nas atividades realizadas no pátio, você pode conversar e se divertir bastante com os seus colegas. Um outro lugar é a sala de aula. A sala de aula é o ambiente onde você passa a maior parte do tempo, quando está na escola. Era a sala de aula que a professora ensina vocês a ler, a escrever, a fazer produção, a fazer um monte de atividade legal na sala de aula. Então, a sala de aula é o lugar onde você passa a maior parte do tempo. E é o lugar onde você realiza a maioria das suas atividades diárias. Bom, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os ambientes da escola. Espero vocês no próximo encontro, onde abordaremos outros assuntos. Um beijo e tchau! Tchau!